Mas é muito tempo que eu não comprava nada, a DaShane chegou, gente, um pacatão. E assim, tá compensando comprar lá? Não sei. Calça jeans, gente, olha isso aqui, que belíssimo, 10 de 10. Calça número 2, também jeans, gente, tem esses detalhes bordados. Eu amei, a qualidade é excelente. Esse aqui é um body, com algumas transparências e amarrações. O único problema é que é difícil levantar o braço. Uma camisa de paite, gente, olha a qualidade desse tecido. Eu achei excelente. Essa camisa, eu adorei esses detalhes aqui, ó. Assim, não sei, gente, o que vocês acham? Caramba, que boy gostoso, gente. 10 de 10. Essa aqui tem que ser com uma calça social, gente, mas a qualidade do tecido, vocês não estão acreditando, 10 de 10. Não tem como, dessa vez eu acertei em tudo, isso aqui é veludo, gente. Olha essa cor. Eu amei a estampa dessa aqui, só que ela é um tecido que eu nunca vou passar. Gostei muito, gente. Meninas superpoderosas. 10 de 10, caramba, casa comigo. Ah, sou eu, ó. 10 de 10, olha isso aqui. E pra fechar essa camisa aqui, tá, gente? Eu já sei até em qual lugar que eu vou usar ela. E o valor que eu gastei em tudo isso com as taxas tá aqui na tela. Tata-pau! E aí